Ainda na região, em Antônio Dias, o corpo de Warley Alves da Rocha, de 25 anos, foi encontrado e retirado pelos bombeiros do rio Piracicaba. A vítima desapareceu durante uma enxurrada na madrugada do último domingo na comunidade da Barra Alegre. Sobre esse assunto, a gente vai para o telão conversar com o repórter Miguel Brás. Miguel. É isso mesmo, Saulo. Desde domingo, os militares do corpo de bombeiros faziam as buscas pelo jovem. Porém, ontem, a corporação recebeu informações de que alguns populares viram o corpo de Warley boiando no rio Piracicaba. Então, os militares acionaram a corporação de Ipatinga e de Timóteo. Eles foram para o local, utilizaram a embarcação e o corpo foi retirado próximo à Ponte Velha, que faz limite entre os municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano. Os familiares de Warley foram acionados, fizeram reconhecimento do corpo, a polícia civil fez os trabalhos de perícia e encaminhou o corpo para o IML de Ipatinga. Agora, com essa morte, sobe para 21 o número de mortes no estado de Minas Gerais. Só na nossa região de cobertura, são 10 mortes. A gente vai listar aqui, bem rapidinho, uma aqui em Governador Valadares, uma em Bertópolis, uma na cidade de Inhapim, outra em Bom Jesus do Galho e cinco em Antônio Dias. Então, totalizando 21 mortes em decorrência das chuvas no estado de Minas Gerais e na nossa área de cobertura, infelizmente, 10 mortes. Saulo.